A CIDADE NO BRASIL Sim, a questão de casas eu acho que eu sempre fui. Eu nunca vi ou identifiquei as tarefas de casa como perda de tempo. As tarefas domésticas é uma maneira de se relacionar com a família. São sincrônicas em que eu tematizo os relacionamentos, principalmente uma família, um casal. O quanto que aquilo que pode ser visto como defeito no outro é aquilo que tu mais gosta. Tu só sente saudade dos defeitos, porque o defeito é uma espécie de adoração. Tu superou aquilo. Tu se irritou muito pra gostar daquilo. O amor tá trabalho. É antecipar, é adivinhar, é aquela carência. Muitas vezes tu fica tão feliz de estar junto que tu quer estragar, que tu não aguenta a felicidade. Muitas vezes a gente não aguenta a felicidade. E aí tu vai abraçar demais, vai apertar e vai ficar meio angustiado com a tua felicidade. Eu acho que a gente cuida muito pouco dentro de casa. A gente cuidar é cuidar com o riso, cuidar com a ternura e principalmente com a palavra. Chamar uma mulher de histérica, jamais! Por quê? Porque tu tá dizendo pra ela que ela não tem condições nem de conversar contigo. Porque tu sabe os pontos fracos dessa pessoa. Então não ataca essa pessoa nos pontos fracos. Cuida dela. O bonito do amor é que tu não precisa fazer, basta adivinhar. Então tem coisas que eu vejo nela que eu não preciso fazer. Eu admiro. É como se ela fizesse por mim. Ela me completasse, ela me antecipasse. Eu acho que isso é importante. O quanto que a gente é afobado, a gente quer ter autoria. E na vida doméstica tem tanta coisa discreta. Eu acho que quem ama nunca vai amar loucamente. Não? Não. Eu acho que amar é justamente essa saúde. Quem ama já deixou de ser louco. Porque tu já tá cuidando. Tu já tá respeitando. Já tem um alto grau de responsabilidade e envolvimento. Tu precisa daquilo. O quanto que é delicioso ter uma alegria e contar com alguém pra testemunhar essa alegria. A sua mulher, o que ela achou desse livro? Eu acho que ela participa, né? Ela sofre. Tudo que acontece em casa, ela tem medo que eu escreva. Então imagina a paranoia que eu criei. E na fábula, a gata borralheira é aquela que fica em casa fazendo serviços domésticos e tal. Mas você é um cara solicitado no Brasil inteiro pra dar palestra, workshop, lança livro. Dá pra ficar em casa? É, mas tu percebe que a gata borralheira, ela não quer ficar em casa. Ela tá lá como se fosse uma pena. Não. No meu caso, a minha casa é meu palácio. Você administra uma casa com a esposa e dois filhos? Isso. Borralheira. Sempre. Um borralheira é melhor do que um canalha, né? E assim como vão começar agora? Eu acho, é claro. É uma professora decuma. Eu acho muito difícil. Eu acho é uma professora muito mais porque eu nem sei. Eu vou zufaz. É pra falar do que um ban dada pra que ele vai ser que está na pelea. E essa pessoa ainda precisa, é uma pessoa verdadeira? É uma pessoa que está todo pra chegar, agora eu sei saber. Vamos lá.